Olá, Manuano. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, geometria espacial. Já vimos o cone na aula anterior, formado por uma base circular e um triângulo na sua área lateral, formando aí um triângulo. Hoje nós vamos ver o cilindro, que também é um sólido geométrico de revolução, que é formado por duas bases circulares e o tronco um retângulo. Então, que ele é também chamado de cortes redondos, porque a gente tem os poliedras, que são as figuras de várias faces, e temos cortes redondos, que é o cone, que já foi visto, o cilindro e o próximo é a esfera. Então, depois nós temos os poliedras, que é o prisma e a pirâmide, que não são cortes redondos. Então, vamos ver um pouco sobre o cilindro. Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos iniciar o estudo dos cilindros. O que é um cilindro? O cilindro é um sólido composto por duas bases circulares, localizadas em planos paralelos distintos. Essas bases estão ligadas por segmentos, podemos dizer que por infinitos segmentos, todos eles paralelos ao eixo central, chamado de eixo E. Então, olha aí, nós temos um cilindro. Vejam, para quem ainda não entendeu a diferença de figura plana para a figura espacial. A figura plana, eu consigo vê-la em um plano. E o que é um plano? Isso aqui, essa parte de baixo, que é o plano alfa, essa figura quadrilátera é chamada de plano. Dentro do plano, eu só desenhei aí o meu círculo. Veja que o resto todo da figura, ela não é apresentada dentro do plano. Por quê? Porque ela é uma figura espacial. E a figura espacial, eu não consigo olhá-la em todos os pontos, ou seus desenhos, seus versos, suas faces, no mesmo plano. Eu preciso de outra dimensão. Então, a gente tem aí a 3D, isso que é três dimensões, para poder visualizar as faces, o vértice e as arestas. Então, por isso, que uma base, ela fica aqui no meu plano. E a demais figura, as demais partes dela, ficam do lado de fora, porque eu não consigo visualizar dentro do mesmo plano. Então, o cilindro, diferente do cone, o cone, ele possui uma base circular e um triângulo. Então, aqui ele possui duas bases circulares e o corpo dele é formado por uma figura quadrilátera, que é um retângulo. Então, a base é circular, a outra base também é circular, a base de cima, e a base de baixo, e o tronco dele é formado por uma figura quadrilátera, que é um retângulo. Então, nós temos aí outro sólido de revolução. O eixo central passa pelos centros das bases, que eu vou chamar de centros O e O' E esse segmento que liga uma base a outra, nós vamos chamar de geratriz. Então, nós temos também no cone a geratriz e a altura. A geratriz, ela é muito parecida com a altura, mas não é a mesma coisa, a gente tem que ter cuidado. A geratriz é esse lado daqui e a altura é essa parte aqui que está tracejada, ok? A geratriz é o outro lado oposto e a altura é que vai de um segmento, ó, pega o segmento do meio até a extremidade, que é o raio, e uma base até a outra. O pontinho até a extremidade é o raio. Então, a parte que une uma extremidade à outra é chamada de altura e paralela a ela é chamada de geratriz. O segmento que parte dos centros das bases e tocam a circunferência, nós vamos chamar de raios. E a altura será o segmento que liga o plano de uma base ao plano da outra base. Esses são os elementos básicos que formam os cilindros. Olhando para a geratriz, nós podemos classificar os cilindros. Quando a geratriz forma um ângulo alfa com o plano da base, cero... Veja aqui que esse cilindro aqui é reto e esse cilindro daqui é oblíquo, ele tem uma inclinação e esse daqui não tem uma inclinação, ele é reto. ...que alfa é diferente de 90 graus, nós dizemos que o cilindro é um cilindro oblíquo. Se a geratriz formar um ângulo de 90 graus com o plano da base, nós dizemos que o cilindro é um cilindro reto. Então, como nós tínhamos o cone, nós também temos o cone oblíquo, quando ele faz um ângulo menor que 90 graus. Temos o cone reto, isso quando ele faz um ângulo reto, juntamente com a geratriz, a altura e o raio. E temos o cone equilátero. O cilindro não, mas nós temos o cone equilátero quando ele forma um triângulo que as três medidas são iguais. No caso do cilindro reto, vocês podem observar que o eixo E também forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Para os cilindros oblíquos, a altura é o segmento que liga o plano da base, que eu vou chamar de base 1, com o plano da base 2. Para o cilindro reto, a definição da altura é a mesma. É o segmento que liga o plano da base 1 ao plano da base 2. Porém, no cilindro reto, o tamanho da altura corresponde também ao tamanho da geratriz. Este cilindro reto também pode ser chamado de cilindro de revolução. Isso porque ele foi gerado a partir da rotação de um retângulo em torno do eixo E. Observe que a base desse retângulo é igual ao raio do cilindro e que a altura do retângulo é igual à altura H do cilindro. Essa parte que divide esse eixo, que divide o cilindro em duas partes iguais, é o eixo dele de rotação. Certo? Por isso que ele é um cilindro de revolução, porque ele faz uma volta em torno da altura. Ao girar em torno do eixo E, o retângulo determina no espaço um sólido. Ele faz a rotação, certo? Em volta ali da figura, para explicar. Chamada de cilindro de revolução. Observem agora essa região colorida nos três cilindros. Vocês podem perceber que essa região está em um plano que contém os centros O' e O' do cilindro. Ela é chamada de seção meridiana. A seção meridiana de um cilindro oblíquo é um paralelogramo. Enquanto no cilindro reto, ela tem a forma de um retângulo. Mas, para o cálculo da área da seção meridiana, que nós vamos chamar de AS, tanto faz se ela tem a forma de um paralelogramo ou a forma de um retângulo. A área da seção meridiana é igual à base da seção vezes a altura da seção. Observem que a base da seção meridiana contém duas vezes o raio. Então, a base da seção meridiana é igual a 2R. E a altura da seção meridiana é igual à altura H do cilindro. Então, vejam aí que nós temos vários tipos de cilindro. Observem aqui o cilindro, onde eu tenho um paralelogramo. Lembro que é uma figura quadriláterna. A área da seção meridiana é igual à altura H do cilindro. Aqui eu tenho um retângulo, que são as duas bases iguais. E aqui eu tenho um quadrado. Então, observem aí, paralelogramo, o retângulo e o quadrado. E as bases continuam sendo bases circulares. R ao quadrado. Nós também podemos determinar para os cilindros a área lateral. Então, como eu falei, as figuras, elas são formadas por a área da base, a área lateral separada. Não é como a gente faz com as figuras planas. Cada figura, a gente só tem uma formulazinha para calcular a área, certo? Mas aí, as figuras espaciais, a gente calcula as áreas por parte. Primeiro a área da base, depois a área lateral e depois a área total. Então, vamos ver aí, primeira área lateral. Ele vai pegar só essa parte do meio, vai abrir, se chama planificação, para poder calcular a área. Então, para vocês visualizarem melhor a forma da área lateral de um cilindro, vocês podem tirar o rótulo de uma lata, como por exemplo, o rótulo da lata de leite condensado ou de uma lata de creme de leite. Vocês vão perceber que o rótulo tem a forma de um retângulo. Imaginando que o rótulo cobre totalmente a lata, a altura desse rótulo é igual à altura H da lata. Então, se você tiver aí um exemplo, é isso, você tem a latinha, você tira o rótulo, você consegue ver que isso aqui é uma figura geométrica plana, não é isso, um retângulo, e você vai ter somente a base de cima e a base de baixo solta para calcular depois, certo? Se o rótulo cobre toda a superfície da lata, isso significa que o comprimento do rótulo é igual ao comprimento da circunferência da base. Vamos lembrar que o tamanho da circunferência é dado por 2πr. Vamos chamar a... Por que 2πr? Porque o raio da circunferência. Se eu estou trabalhando com circunferência, eu vou ter a área 2 vezes π vezes r, que é totalmente diferente se eu fosse calcular a área do retângulo, que é base vezes altura. A área lateral de AL. Sendo o retângulo, AL é igual à base vezes altura. AL, portanto, será igual à base que mede 2πr vezes a altura, que é H. Então, vejam só, que ali ela só está calculando a área lateral, certo? A área lateral. A base que mede 2πr vezes. Não estamos trabalhando ainda com as bases circulares, estamos trabalhando com a área somente do retângulo. Mesmo que envolva um pouco aí da circunferência, porque ela pega uma parte, não é isso, da circunferência, mas estamos só observando a área lateral. 2πr vezes a altura, que é H. Nós também podemos determinar a área total de um cilindro. A área total nós vamos chamar de AT, é igual à área lateral do cilindro, mais duas vezes as áreas das bases. A área lateral nós vimos anteriormente, que é igual a 2πr vezes H, mais duas vezes a área de um cilindro, é dada por πr². Então, observe. A área lateral é somente essa parte daqui, certo? Eu pego somente um retângulo, eu pego um pedacinho daqui, da circunferência, um pedacinho, mas eu estou trabalhando com o retângulo. Olha aí, o retângulo. Se eu fecho o retângulo nessa rotação, eu tampo as duas, coloco as duas bases, fecho, e eu fico lá com o meu retângulo. Não é isso? Com a minha figura, que é o cilindro. Então, se você rodar isso daí e tapar a figura, vai ficar fechadinha aí, formando um cilindro. Então, vejam bem. Isso aí vocês podem ver um exemplo de qualquer coisa. Se você tem uma lata de refrigerante, você vê lá as duas bases, não é isso? E o corpo dele é o eixo. Se você abrir aquela lata, aquilo ali vai virar um retângulo e tem a parte de cima e a parte de baixo. Certo? Então, vejam aqui. A área lateral, que eu estou me referindo ao retângulo. 2 vezes π, vezes R, vezes H. Por quê? Pega a parte da altura, que é a altura do retângulo. Pega o π, porque eu estou trabalhando com figura circular. E o raio também, porque estou trabalhando com figura circular. Certo? Essa é a área só lateral. E a área somente da base é π vezes R elevado a 2. Certo? π, que a gente sabe que equivale a 3,14. E o raio, que vai ser o raio da minha circunferência aí. E a primeira circunferência é igual à outra. Colocando o 2πr em evidência, nós temos que a área total de um cilindro é igual a 2πr vezes H mais R. E o volume de um cilindro? O volume do cilindro é igual a 2πr vezes H mais R. Então, essa formulazinha é para calcular a área total. É quando eu calculo a área só da base, depois eu calculo a área lateral. Então, a área da base mais a área lateral, eu vou ter a área total. Então, eu posso fazer essa fórmula aqui, certo? Essa fórmula aqui, eu posso usar 2 vezes π vezes R multiplicado H mais R. Certo? Posso utilizar. Mas eu posso fazer outra coisa também. Eu posso pegar a área da base, que eu calculei, e posso somar com a área lateral que eu calculei. Eu não tenho a área da base mais a área lateral. Se eu juntar as duas, eu vou ter a área total. Aí, eu nem precisaria aprender ou decorar essa formulazinha aqui, certo? Eu só poderia colocar mesmo, calculo a área da base, que eu já sei qual é, calculo a área lateral, depois no final, para fazer a área total, eu vou ir e somo as duas e vou ter a área total do meu cilindro. Agora, eu vou ver, depois que eu possuo as três áreas, eu vou ver a parte do volume, que é o que ele suporta, né? Isso é a capacidade dele, é o meu volume. E o volume de um cilindro? O volume do cilindro, assim como o volume dos prismas, é igual à área da base vezes a altura. Para o cilindro de raio R, a área da base é igual a πr² vezes a altura, que nós chamamos de H. Então, o volume é igual a πr² vezes H. Espero que vocês tenham gostado. Então, o volume, certo? Que é a capacidade, é tudo que inclui aí dentro, que eu consigo colocar dentro do meu cilindro. Eu tenho π vezes r² vezes H, é isso? Se eu possuo um raio em cima e um raio embaixo, então, R² vezes a altura, ok? Então, aí nós temos um pouco da nossa figura conhecida como cilindro. Ainda vamos falar ainda um pouco sobre cilindro, ok? Vamos fazer umas anotazinhas rápidas sobre cilindro. E vocês podem colocar algumas observações, ok? No caderno de vocês sobre cilindro. Lembrando que vocês vão estudar isso especificamente, né? Mais detalhado no ensino médio, ok? A gente só está dando assim, vendo o básico. Então, vocês vão trabalhar realmente, diretamente com essas áreas, volume, quando estiverem aí no ensino médio. Então, vocês já vão conseguir identificar as figuras geométricas, certo? Então, o cilindro pertence à geometria espacial. Também possui três dimensões. Largura, altura e comprimento, certo? Ele é um sólido geométrico que faz parte dos corpos redondos, juntamente com o cone, que nós já vimos, e a esfera, que ainda nós vamos ver. Então, podemos observar vários objetos com formato de cilindro, certo? Vários objetos. Nós podemos ter aí lata de refrigerante, vela de parafina, lata de conservados, entre outros. Então, algumas figuras possuem superfície curva, que são as principais características dos corpos redondos. Então, os corpos redondos, eles são chamados de sólidos de revolução, pois eles são formados a partir da rotação completa de uma figura plana, em torno do seu próprio eixo. No caso do cilindro, é um retângulo. Quando a gente tinha o cone, o eixo de rotação era através de um triângulo, certo? Então, dado um círculo com um centro, disposto do plano, nós temos o raio, existe também o segmento de reta. E podemos notar aí, o sólido é o conjunto de todos esses segmentos. Vejam aí, uma base em cima, outra base embaixo, que ele é formado por duas bases e o corpo, que é aí o retângulo, certo? Então, veja que o plano, eu não consigo desenhar um cilindro no plano. Ah, mas eu não poderia desenhar esse cilindro deitado, ele ia conseguir ficar nesse plano. Não, o plano é para representar que toda figura geométrica eu não consigo vê-la realmente no nosso plano, só as figuras que são da geometria plana. As figuras espaciais só conseguem ser vistas através de 3D. A gente utiliza alguns artifícios para poder observar melhor, para poder encontrar as bases nisso. Vocês estão vendo aí que são duas bases circulares. Mas, a gente tem um pouco de trabalho quando vai calcular os vértices, certo? Observar os vértices das figuras, que são os pontos de encontro. As faces, que são as figuras, e as arestas, que são as linhas de encontro. Certo? Então, nós temos os componentes, que são como elementos. É isso? Nós temos a base, que são dois círculos, um inferior e um superior, congruentes, por quê? Porque eles têm a mesma medida. Eles são iguais. Eu não posso, o círculo de cima, ser maior do que o círculo de baixo. Porque, senão, eles não vão se encontrar. Não é isso? Eles têm que ser congruentes. Eles têm que ter a mesma medida. Eles têm que possuir o mesmo raio. Certo? Obrigatoriamente, o mesmo diâmetro. Que vai de um ponto da extremidade da circunferência até o outro ponto. Certo? Altura. Representa a distância entre os planos onde estão dispostas a base. Então, da minha base 1, ou a base superior, para a minha base 2, a base inferior, eu vou ter aí a minha altura. Agora, geratrizes, a geratriz é, como eu disse, aquele lado lateral, ele é muito parecido com a altura, mas ele não é a altura. Corresponde aos segmentos paralelos da reta AB e possui suas extremidades na base do cilindro. Olha aqui, que é a altura e aqui nós temos a geratriz, um lado e a outro. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir geratriz com altura. Ok? Diretriz é a curva do plano da base. Certo? Eixo do cilindro é a reta que contém o cilindro. O eixo. Isso. O eixo. Vejam aí o eixo. Se eu pegar esse cilindro e dividir ele no meio, eu vou ter o eixo de rotação que ele faz. É como se eu soltasse ele e ele faz aquela rotação. Ok? E a secção transversal, que a gente não vai ver agora, é a interseção entre o cilindro e o plano paralelo da base. Esse pedaço aqui, eu pego uma parte do cilindro, pega a base. Ok? Então, isso aí é um pouco do cilindro. Então, nós temos os tipos de cilindro que a gente já viu. O cilindro reto, o oblíquo e o equilátero. Certo? Então, o reto, a geratriz e a altura são perpendiculares. O plano, elas formam um ângulo de 90 graus. O oblíquo é diferente, certo? A altura da geratriz, ele está um pouco mais inclinado. E o equilátero, o diâmetro possui a mesma medida da altura. Então, uma vez que as secções são quadradas. É equilátero, eu já sei. Lembrem de triângulo equilátero, possuem as mesmas medidas. A formulazinha, como a gente já viu, a área da base, π vezes r². Por que π vezes r²? Porque é um círculo. Ok? Aí, a área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h. É a área lateral. E para fazer a área total, eu posso somar a área lateral mais a área total. E ter aí a área da base mais a área lateral para possuir a área total. E o volume, π vezes r² vezes h. Então, o que a gente já conhece, não é isso? Nós já conhecemos todos os elementos do cilindro. Vamos ver rapidinho aqui algumas coisas só para a gente encerrar. O cilindro é um sólido obtido a partir da rotação. Então, olha aí a rotação, como eu falei. O eixo, essa parte da frente, o eixo. E aqui nós temos o retângulo, certo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.